Destaques do dia, 22 de junho, segunda-feira. O cabaz alimentar custa mais de 11 euros do que há um ano. O cabaz alimentar, seguido pela DECO, aumentou 5% na semana passada, em comparação com o mesmo período do ano passado. São 63 produtores, cujo preço a DECO segue semanalmente. PSP desmente Rui Moreira e Carlos Moedas sobre o aumento da criminalidade violenta. Rui Moreira e Carlos Moedas queixam-se da falta de agentes da PSP. Os autarcas do Porto e de Lisboa associam esta falha ao surgimento de mais crimes e atos mais violentos de algumas freguesias das duas cidades. Fénix duplica a quantidade de alimentos salvos em Portugal. A startup francesa Fénix anunciou mais de 775 mil famílias e salvou 4 milhões de refeições no primeiro semestre deste ano, um valor equivalente a 20 mil ordenados mínimos nacionais. Meta multada em 220 milhões de dólares por violações de dados da Nigéria. A Nigéria aplicou uma coima de 220 milhões de dólares à Meta, dona do Facebook e do WhatsApp, por reiteradas violações de proteção de dados e dos direitos dos consumidores, anunciaram as autoridades. Festival de Gastronomia do Maranho, da Sertã. Uma celebração de cultura, música e tradição. O Festival de Gastronomia do Maranho, realizado por uma Sertã entre os dias 18 e 21 de julho, voltou a encher-se a cidade de música, sabores e tradições. Com a cabeça de cartaz com os 4 e meia, Taxi, Slow Jota e Gisela João, o evento apresentou um programa diversificado destinado a todas as faixas etárias, como destacou Carlos Miranda, presidente da autarquia local, durante a apresentação à imprensa de sexta-feira anterior, no início do festival. Governo e autarquias querem recuperar atrasos do PRR para a habitação. O Primeiro-Ministro assinou esta segunda-feira, com 18 autarquias, um compromisso de agilizar a construção de 6 mil casas prévias previstas no PRR e com compromisso de desbrocadizar 26 mil. O excesso de burocracia tem sido apontado como entrave ao cumprimento de prazos. Daí a solução encontrada. Para mais informações, consulte o site regiões.pt. Destaques do dia.